A artista boliviana pinta Mona Lisa na versão Xolita. Xolita é um termo utilizado para identificar mulheres que tenham ascendência em tribos indígenas da Bolívia. A adaptação é adornada com elementos típicos da cultura local, como é o chapéu de coco tradicional e um colorido chalandino. Também há uma mudança do fundo da imagem, que é agora ambientada pela Cordilheira dos Andes. O nome da artista é Cláudia Calizaia. A mãe da pintora relatou que sempre pediu para que Deus lhe deste este dom. Este vídeo lhe serviu de entretenimento, então peço que deixe sua curtida e também se inscreva no canal. Muito obrigado!